Seja bem-vindo a mais um vídeo do maior canal de fundos imobiliários do Brasil Que mais cresce, que recentemente bateu 170 mil seguidores Muito obrigado pelo apoio de todos vocês Inclusive se você está vendo e não é inscrito no canal, se inscreve Vamos para os 200 mil até o fim do ano Tenho certeza que a gente chega lá E hoje a gente vai falar do maior fundo imobiliário de renda urbana O maior fundo imobiliário que está ali naquele setor de supermercados O HGRU11 Ele é um fundo de 2018, ou seja, relativamente recente Que fez aí uma grande transformação no seu portfólio Desde quando ele começou lá atrás Eu separei aqui o relatório de inicial para a gente dar uma olhada Explicar toda a estratégia, explicar todo o fundo para você Trouxe mais alguns dados E vamos falar bastante sobre o histórico dele Para você entender tudo o que você precisa saber sobre este fundo Então vamos aqui para o relatório só para ver alguns dados iniciais A gente consegue ver aqui em cima que ele é um fundo bilionário Já tem mais de 2 bilhões de patrimônio Ele começou em abril de 2018 Então ele tem aí 4 anos de vida Um pouquinho mais do que isso A taxa de administração dele é de 0,7% do valor de mercado dele É uma taxa mais baixa do que a média Isso é interessante da gente ver Só que ele tem uma taxa de performance que é 20% do que exceder 5,5% ao ano da cota de integralização atualizada pelo IPCA E até hoje ele concluiu aí 4 emissões Então ele é um fundo que não, pelo menos até agora, não fez tantas emissões Mas você pode ver que pelo porte dele foram bem grandes essas emissões Então o que esse fundo de 2 bilhões de reais faz da vida? Ele foi o primeiro a se aventurar no setor de supermercados Depois disso apareceram mais alguns outros Ele também foi o primeiro Se não foi o primeiro, ele foi um dos primeiros nessa área Ou pelo menos que popularizou o termo renda urbana Inclusive o HGRU É renda urbana E ele foi um dos primeiros a fazer isso Hoje no portfólio dele você encontra E a gente vai ver pelo relatório gerencial Ativos de supermercado Como açaí, como o Big Mas também tem ativos educacionais Como a Estácio, a IBMEC Então ele é um portfólio híbrido Ele é renda urbana diversificado Tanto em supermercados Como também tem varejo de vestuário Como a Pernambucanas Então você consegue encontrar ali Diversas opções e perfis de inquilinos no seu portfólio Agora uma informação interessante Que foi já dada pelo gestor mesmo O que pode ter ou não ter Além disso que eu falei De acordo com o regulamento do fundo Ele poderia ter disposição ao setor de saúde Mas não seria farmácia Por ser um imóvel muito pequeno Ou seja, de difícil escalabilidade Em um fundo imobiliário desse tamanho Não seria também hospitais Não é um setor que o gestor tem vontade de ter Mas poderia ser laboratórios Então coisas nesse sentido Centros médicos, laboratórios Poderia fazer parte do portfólio do HGRU Apesar de que hoje não existe Outro tipo de investimento Que ele gostaria de ter E eles olham Mas também não tem hoje São lojas de construções Então são como se fossem grandes galpões Também, esses imóveis big box Seria uma outra opção Que poderia ter no portfólio Mas atualmente não existe Mas falando da parte de supermercado Ele foi o primeiro que fez isso Mas logo após vieram outros fundos Como o TRXF, RBVA, o SEQR Também são portfólios com supermercados ali dentro E eventualmente aí A gente está vendo esse setor crescer aos poucos O investidor gostou bastante Dessa parte de supermercados Por ter contratos mais longos Por ter uma localização super interessante Um bom ponto comercial Então as pessoas acabaram gostando Dessa tese de renda urbana Também mais voltada para supermercados Então vamos lá de novo Para o relatório gerencial Para a gente pegar um pouco mais de informação Sobre o que é o fundo E sobre a estratégia dele Também vou mostrar a foto aí De alguns imóveis que ele tem Então olhando aqui Hoje a gente consegue ver Que a cota patrimonial dele é R$118,84 E aqui eu já vou parar rapidamente Porque eu montei um gráfico mostrando Como que foi lá no começo O valor patrimonial dele E como que ele é hoje Porque se a gente fala Que fundos de tijolos valorizam com o tempo Os imóveis valorizam com o tempo A gente precisa ver isso na prática Então eu peguei Coloquei isso num gráfico Para a gente conseguir avaliar Se de fato o HGRU tem crescido com o tempo Então aqui na tela A gente consegue ver o gráfico Onde a linha vermelha Indica o valor patrimonial Por cota do fundo E essas barras azuis no fundo São para mostrar o crescimento Do patrimônio do fundo Então se você olhar Durante 2018 Até o fim de 2019 Ele não teve muita mudança No patrimônio dele Ele ficou ali meio que estático Esse tempo todo E teve uma valorização ali No patrimônio no meio do caminho Mas a segunda valorização Esse segundo pico Que você está vendo na tela Foi onde veio a segunda oferta do fundo Então a oferta conseguiu trazer valor para o fundo Também valorizando o valor patrimonial Depois teve mais uma oferta Não teve nenhuma mudança Nesse meio tempo Mas esse terceiro pico Seria a quarta oferta Ou seja Novamente uma oferta Levantou Elevou o valor patrimonial O valor patrimonial do HGRU E de lá para cá Teve algumas oscilações Mas permaneceu ali Bem perto dos 120 reais Estando aí nos 118 e 84 atualmente Você vê que ao longo dos anos Ao longo desses quatro anos O fundo saiu De um valor patrimonial De 100 reais aproximadamente Na verdade um pouco menos Lá para 90 reais E chegou em quase 120 reais Então teve aí quase 30 reais De ganho nesse período O que é um ganho bem interessante Em termos patrimoniais E daí a gente passa aqui Voltando para o relatório gerencial A gente tem um segundo dado Que é a quantidade de cotistas Que esse fundo tem Mais de 160 mil cotistas Eu também fiz um gráfico Sobre esse número Porque é interessante A gente ver o crescimento do fundo E novamente a influência De uma oferta Dentro de um fundo imobiliário Então esse gráfico Que está na tela Novamente a parte azul É o patrimônio do fundo E a linha vermelha Que vai cruzando as barras azuis São aí os números de cotistas Então você vê novamente Que de 2018 Até o que seria A primeira oferta A primeira crescimento Ali patrimonial O fundo teve um crescimento De cotistas Mas muito pequeno Mas a partir Da segunda oferta Você vê que tem ali Um crescimento mais rápido Mais acelerado Do número de cotistas E dali para frente O número vai acelerando Cada vez mais Chegando nos 160 mil atuais Então você vê que Uma oferta Ela tem esse poder De trazer liquidez E cotistas Para um fundo imobiliário Ainda mais o HGRU Que é um fundo Que faz primariamente Ofertas públicas Que é para o mercado Em geral Isso acaba trazendo Mais cotistas também Então com esse número De cotistas Ele conseguiu atingir A 11ª posição De maior fundo imobiliário Em termos de cotistas Da bolsa E também o 7º colocado Em fundos de tijolos Também em número de cotistas Então você vê que ele está lá no topo Em questão de patrimônio Eu falei que ele tem Mais de 2 bilhões De reais de patrimônio Isso coloca ele em 13º Dos maiores fundos imobiliários Da bolsa E em 6º Dos maiores fundos De tijolos Da nossa bolsa Então ele é de fato Um dos maiores Fundos imobiliários Que a gente tem atualmente Em termos aí De cotistas Liquidez E também patrimônio Então voltando para o relatório Agora a gente vai ler ele de fato Tem muita informação interessante Aqui eu já vou começar falando Que essa parte De comentários do gestor É onde ele todo mês Passa informação Para os seus cotistas Ele costuma dividir isso Em diferentes partes Dependendo de como tiver O cenário As movimentações do fundo Mas eu recomendo Isso para todos os fundos Da Credit Suisse Que você leia Essa parte de comentários Do gestor Se você tem algum fundo Da Credit Suisse Sempre foque nessa parte Para você entender Um pouco mais Sobre o fundo Então vamos lá Vamos entender um pouquinho mais Do cenário atual E eu vou complementando Com a história do fundo Para você entender também De onde ele veio Para onde ele está agora Você consegue ver aqui Que o fundo fez um resultado De 93 centavos por cota Mas a distribuição dele Foi de 82 centavos Hoje o HGRU Ele vive um momento Onde ele tem um rendimento Estabilizado em 82 centavos Mas ele vem realizando Alguns lucros pontuais Vendas de imóveis Que vem elevando Esse resultado dele Como você vê O último resultado Foi 93 centavos Mas a distribuição É 82 centavos Inclusive falando de rendimento Aproveitando aqui Que a gente já tocou nesse assunto Eu quero explicar uma prática Que o Credit Suisse faz Com os seus fundos Principalmente aqui Com o HGRU E mostrar para vocês Mais um gráfico Que é o gráfico De rendimentos históricos Do fundo Você vê que ele começou Lá atrás Estabilizando por volta Dos 68 centavos E se você notar Nesse gráfico Cada pico Essa barrinha a mais Que vai aparecendo No gráfico São momentos Em que ele teve Um resultado a mais Um resultado maior E daí ele fez Uma distribuição maior Por política da gestora Ela quando tem algum ganho De capital mais relevante Algum evento não recorrente Ela não distribui Dividido entre os meses Ela não lineariza Nos meses Ela guarda E distribui No final do semestre Por isso que neste gráfico Você consegue ver Alguns picos Então era sempre Fechamento do semestre Era o final do ano Ou o meio do ano Eles fazem uma distribuição maior Então ao longo dos anos Até durante ali Começo de 2021 Mais ou menos Você vê que o rendimento Era muito bem estável Em 68 centavos Com esses picos Mas a partir dali Meio de 2021 A gente começou a ver Esses degrauzinhos Subindo Então ele passou De 68 centavos Cruzou Os 70 centavos E hoje ele está Nos 82 centavos Então você vê Que este é um fundo Que tem um rendimento Histórico bem linear Ele tem alguns ganhos Pontuais Que são distribuídos Mas ele está conseguindo Fazer nesses últimos meses Aumentos Da sua renda Inclusive eu vou mostrar Algumas coisas aqui No relatório Que pode indicar também Um potencial De continuar Valorizando Melhorando a sua renda Futuramente Voltando para o relatório A gente consegue ver aqui Que ele fez Algumas vendas de imóveis Então este é um fundo Que você pode esperar Vendas de imóveis Ele começou lá atrás Lá em 2018 Com um único imóvel Um imóvel educacional Alugado para a IDMEC No Rio de Janeiro Inclusive vou colocar A foto aqui na tela Para você ver Qual que era o imóvel Que por muito tempo Foi o único imóvel Desse fundo Aí se você lembrar Daqueles gráficos Que eu mostrei No começo do vídeo Ele fez a segunda oferta Essa segunda oferta Aumentou Multiplicou o patrimônio dele Em aproximadamente Em aproximadamente Quatro vezes Então foi um crescimento Muito grande Onde ele começou A ir a comprar As suas lojas E supermercados E foi diversificando Nesse setor também Mas por muito tempo Ele foi um fundo Mono-mono Mono-inquilino Mono-ativo O que contribuiu Bastante para essa Estabilidade dele Durante esse tempo todo Mas hoje Ele tem um porte De 2 bilhões Ele tem ali Quase 100 imóveis No portfólio dele E ele já declarou O gestor já disse Que ele vai fazer Algumas vendas pontuais E realizar alguns lucros Como você pode ver Aqui no relatório Recentemente ele vendeu Um imóvel Da Pernambucanas Que é um dos inquilinos Fez 0,08 de lucro Por cota E um outro Também imóvel Da Pernambucanas 0,05 por cota Essa parte aqui Eu destaquei Essa segunda parte Eu destaquei Para mostrar Que o fundo Recentemente Estabeleceu Um novo patamar De distribuição Que são os 0,82 Que eu mencionei Mas ele começou Lá nos 0,68 Então ele é um fundo Que vem Sempre que aumenta O rendimento Recorrente Que seria estável É para manter De fato Nesse patamar Ele tem esses pontuais Essas distribuições Pontuais De fim de semestre Normal Acontece Por conta Desses lucros Esporádicos Mas tirando isso Quando ele aumenta O rendimento É para manter Nesse novo patamar Que atualmente É de 0,82 Aqui eu vou pular um pouco Porque são Explicações Das vendas Se você tem Esse fundo Interesse Eu recomendo Que você lê Mas essencialmente Ele vem reciclando O portfólio dele Esse pedaço Esse parágrafo Acho que é um dos parágrafos Mais importantes Para você entender O fundo daqui para frente O gestor fala Que ele vai continuar Trabalhando com a reciclagem Do portfólio Então como eu falei Ele tem quase 100 imóveis Ele comprou vários Como se fosse no atacado Ele comprou diversas lojas De uma única vez Inclusive a compra Das lojas da Pernambucanas Foram 66 Se eu não me engano De uma vez Então foi uma compra De 66 lojas De uma vez E ele comprou No atacado E aí vai vendendo No varejo Vai vendendo uma loja Individualmente Para quem tiver interesse E obviamente Extraindo mais valor Dessas vendas E aqui nesse parágrafo Ele menciona Que ele deve Continuar vendendo Até arrecadar Entre 100 e 150 milhões De valor de venda Não é valor de lucro É de venda Total vendido E daí ele menciona Que ele pode destravar Algo próximo A 30, 45 milhões de reais De lucro Então se você quer saber Quanto que isso dá Em lucro por cota Então se você pegar 30 milhões Por exemplo E dividir ali Pela quantidade de cotas Que o fundo tem atualmente Isso deve dar Um número próximo ali A 1,60 por cota Então você vê Que é um número Expressivo de lucro Isso considerando 30 milhões Então você pode fazer Um exercício De 45 milhões de lucro Para ver quanto que isso dá Obviamente Caso o fundo Venda os imóveis Isso aqui é só Uma estimativa Do que eles pretendem Ter aí de resultado Continuando No relatório A gente tem mais Racional das vendas Para o propósito desse vídeo Eu não vou passar nisso aqui Mas a gente tem A parte de alavancagem Então ele é um fundo Que tem alavancagem Mas é uma alavancagem Bem minimizada Como a gente vai ver Mais pra frente No portfólio Ele tem esse CRI Que equivale a 4,2% De alavancagem No portfólio dele De 2 bilhões de reais Como a gente vai ver Nos gráficos agora Esse gráfico mostra O quanto que ele tem De alavancagem E o quanto que isso Vai reduzindo Conforme vai pagando Conforme o fundo Vai pagando O saldo devedor Então você vê que hoje Em 2022 A alavancagem De 4,2% E aí Ano a ano Isso vai reduzindo Até eventualmente Em 2032 Zerar a alavancagem Só que a gente sabe Que até 2032 São 10 anos E em 10 anos Esse fundo pode fazer Muitas coisas Pode crescer muito Até lá E pode se alavancar novamente Então isso aqui É apenas para você entender O fluxo De pagamento Dessa alavancagem E se você olhar Nesse segundo gráfico aqui Que é um gráfico Que eu achei sensacional Para te dar uma dimensão Do quanto difícil Não é pagar Essa alavancagem Você vê que ele tem aqui Cada barra Indica o quanto Que o fundo Tem que amortizar Dessas alavancagens E você consegue ver aqui 2023 são 8 milhões Depois 8 milhões Novamente 9 milhões Ano a ano Aumentando um pouquinho Só que por que é interessante Esse gráfico Se você olhar Aqui tem uma linha amarela Bem no meio Cruzando aqui E ela significa O que seria Aquele 5% Que o fundo consegue Reter do resultado dele Então lembra Que o fundo imobiliário Precisa distribuir No mínimo 95% Do seu resultado caixa Do seu lucro caixa Para os cotistas Então Esse 5% Que ele não precisa Ele pode reter Para pagar Essa amortização E você vê Que essa linha amarela Pelo menos Basicamente Nos três primeiros anos 23, 24, 25 Só isso Já seria o suficiente Para pagar a amortização E nos próximos anos Seria quase o suficiente Para pagar A amortização Muito próximo Ele precisaria De muito pouco caixa Só que isso seria No pior cenário Então No pior cenário Eles poderiam reter Os 5% Para cobrir Essa amortização Só que Ele pode Nesse meio tempo Vender imóveis Juntar dinheiro Para isso Fazer emissões Então Há outros meios Que o fundo pode ter Para pagar Essas amortizações Então você vê Que a proporção dela A relevância dela É bem pequena Porque ele tem Vários mecanismos Para conseguir pagar Essas amortizações Ao longo dos anos Na parte ainda Dos comentários Do gestor no relatório Tem uma parte comercial Então como esse é um fundo Que ele tem contratos atípicos Que são aqueles Que são bem longos Tende a não ter Muita mudança No mês a mês Ali Com seus inquilinos Então se você olhar Essa parte comercial Geralmente não tem Muita novidade Porque não tem muito O que mudar Nos contratos atípicos Só que Tem um Uma instância É um caso Onde o fundo Está discutindo Com o inquilino Uma possível Negociação Do aluguel E isso está acontecendo No privado Obviamente a gente não sabe Como está indo Por enquanto Mas eventualmente Quando sair as informações Quando a gente tiver Alguma atualização O gestor vai trazer Isso para a gente Então por enquanto O inquilino é a Estácio Que é um dos imóveis Educacionais do portfólio Que está fazendo Essa discussão Esse diálogo Para ajustar o contrato Lembrando que Este aqui em específico É um contrato Típico O fundo tem Primariamente Contratos atípicos Ali mais de 80% Como a gente vai ver Mas tem um pouquinho De típico Que é esse aqui Aqui eu quero trazer Para você uma informação Sobre a composição Do portfólio Aqui a gente vai começar A aprender um pouquinho Mais sobre de fato O que tem dentro Desse fundo Se a gente olhar Este gráfico No relatório gerencial A gente vê a composição dele Primariamente São imóveis Obviamente Ele é um fundo de tijolo Mas depois a gente tem aqui Quase 300 milhões Em cotas do SPVJ Esse é um outro fundo imobiliário De supermercados E o fundo investe nele Para realmente investir Indiretamente Nesses supermercados Então Apesar de ser fundo imobiliário A gente poderia considerar Como se ele fosse Um pouco aí Dessa parte de imóveis Porque a tese Do HGRU É investir nos supermercados Do SPVJ Só que de uma forma indireta Obviamente Só que tendo a liquidez De poder vender Quando ele quiser Caso ele quiser Então isso aqui Seria mais Para a parte de imóveis Do que para a parte De fundos imobiliários Só para você ter Uma ideia de estratégia E na parte De fundos imobiliários Mesmo Eles tem aí 84 milhões de reais Eles tem um pouquinho De CRIs também 74 milhões de reais Um pouquinho De renda fixa 111 milhões de reais E isso seria O portfólio do fundo Em termos de Como está dividido Em reais A gente consegue ver Que tem umas parcelas A receber Algumas outras Despesas E também Despesas de aquisições Mas olhando o portfólio Em si hoje Ele tem principalmente Imóveis Contando aí As cotas do SPVJ Um pouco de CRI Um pouco de FII E um pouco de renda fixa Isso é importante A gente saber também Porque se você olhar Nesta tabela Do relatório agencial Ele mostra Muito claramente O que ele tem De obrigações Daqui para frente A pagar E a receber Então se você olhar Dentro dos próximos Seis meses Ele tem várias Aquisições Para pagar Ou seja São compras Que ele já fez Mas tem algumas Pendências Que ele precisa pagar Então você consegue ver Nessa tabela Aquisições Que ele tem para fazer Que podem ser Parcelas que ainda Estão pendentes Pode ser algum tipo De despesa Que ele ainda tem que pagar Como o ITBI Enfim Aqui são todas As despesas futuras Que ele tem Incluindo alavancagens E tudo mais Então aqui você consegue ver A necessidade de caixa Que ele tem Para os próximos anos E ele divide entre Até seis meses De seis a doze meses E mais do que doze meses E você consegue ver também Que aqui no meio do caminho Tem alguns valores A receber também Aí você consegue Ter uma noção melhor De o quanto ele vai precisar Ou não de dinheiro Ao longo do tempo Agora falando um pouco Dos ativos Você vê que ele é muito bem Diversificado em termos De ativos Olhando aqui o gráfico Da esquerda São vários de varejo Alimentício Varejo de vestuário Educacionais Estão muito bem divididos Aqui no gráfico da direita Vou dar um zoom também A gente consegue ver Que em termos geográficos Ele tem uma concentração Aqui na parte de São Paulo E Paraná Mas ele também tem um pouco Em outras regiões Mas realmente o foco dele É em São Paulo Esses gráficos aqui Vão mostrar um pouco Também do estado atual Do fundo E aquilo que eu mencionei Um pouco de potencial De rendimento Se você olhar o vencimento Dos contratos Como eu mencionei Ele é primariamente Contratos atípicos Então todos os contratos Têm vencimento Para depois de dois mil e vinte e seis A revisional Que já é algo que acontece De tempos em tempos Está para um pouquinho Nesse ano de dois mil e vinte e dois Quase nada em dois mil e vinte e três Já tem uma porção mais relevante Em dois mil e vinte e quatro Quatorze por cento E todo o resto ali Para depois de dois mil e vinte e seis Aqui vem uma parte interessante Mês de reajuste Então contratos atípicos Não tem aquelas revisionais No meio do caminho E só no fim do contrato Que realmente pode ter Uma mudança maior Mas ao longo do contrato Existem esses reajustes aí Pela inflação E você vê aqui Por este gráfico Que mais de oitenta por cento É reajustado pelo IPCA E se você está acompanhando O IPCA Está em um patamar alto Está acima de dez por cento Você vê que A gente já está no meio do ano Então vamos ignorar Esse pedaço inicial aqui do ano Vamos focar aqui No segundo semestre Você vê que praticamente Sessenta e poucos por cento Estão concentrados em setembro E novembro E são reajustados pelo IPCA Então no fim do ano A gente vai ter um reajuste Muito grande no portfólio O IPCA vindo Mais de dez por cento Sendo contratos atípicos Esses aluguéis aí Serão corrigidos pelo IPCA Isso pode sim Dar um impacto na renda Por conta dos valores Que estão sendo Praticados hoje em dia Por conta do IPCA E dez por cento Lá no final por IGPM Então tem uma outra Um outro reajuste Um pouco maior No fim do ano Em termos de contratos Só para deixar Numericamente mais óbvio Dezessete por cento atípico Oitenta e três por cento atípico E também para a gente ver Em forma de uma outra forma Para ficar fácil Visualizar A gente tem aqui Três grandes setores No HGRU Que é o educacional Quase trinta por cento Varejo de vestuário Que são as lojas Da pernambucanas Também quase trinta por cento Né? Vinte e cinco E o restante fica Em varejo alimentício E eles colocam aqui dentro As cotas do FCPVJ também Aqui eu vou passar Só rapidamente Para você entender Um pouquinho Do que tem lá dentro Visualmente falando Mas aqui ó É o primeiro imóvel Do HGRU Que é o imóvel da IBMEC Que eu já tinha comentado Ele também tem Essa faculdade da Estácio Outra da São Judas A gente tem alguns outros Imóveis educacionais E daí a gente passa Para onde realmente O fundo tem mais peso Que é na parte de varejo Tanto alimentar Quanto o de vestuário Então a gente consegue Ver marcas como Big, Maxi, Suns Club Big de novo São várias lojas Também dos mesmos inquilinos E a gente consegue Ver aqui na direita Algumas informações No caso dessas Do Big, do Suns Club Você vê que são Todas separadas Mas a hora que a gente Chegar aqui na Pernambucanas Se você olhar aqui na direita São 63 lojas Da Pernambucanas Eram mais Mas que nem eu mencionei Ele vem vendendo Algumas unidades E potencialmente Esse número pode Diminuir também E tem algumas 9, para ser mais específico Entre o Atacadão E Mineirão E por fim A gente consegue ver Que a participação dele Do SPVJ É uma participação grande Então a gente consegue ver Que ele tem 41% do fundo Ele é quase majoritário Dentro desse fundo E ele tem também Zero de vacância Fundo de contratos Atípicos Também de supermercados Ele tem algumas cotas De fundos imobiliários Ele não abre todas Mas a gente consegue ver Que ele tem um pouquinho Do FCFL E do RBED Mas a gente não tem Tanta informação Dessas posições Mais específicas Então isso resume O que é o HGRU? Um fundo de contratos Atípicos De pontos comerciais Bem localizados Bem demandados Geralmente grandes também É um fundo Que busca A diversificação Em varejo alimentício Vestuário Tem educacional Talvez algum dia Casas de construção Talvez também Laboratórios É um fundo Que tem seus rendimentos Mais estabilizados Vem crescendo Gradativamente Tem contratos atípicos Para ser reajustados A inflação vem alta Então ele é um fundo Que funciona muito bem Também durante a pandemia Então enquanto tudo estava fechando O inquilino rescindindo o contrato Ele já por outro lado Se manteve muito forte Nesse período Continua pagando sua renda Teve uma queda na renda Por conta da pandemia Mas ela não foi perdida Ela apenas foi transferida De ferida Para frente E daí recebeu Eventualmente Esse valor que tinha sido Pago a menos Durante a pandemia Para flexibilizar Para os seus inquilinos Então ele é um fundo interessante Na parte de renda urbana É um dos poucos Que a gente tem Ele é o que iniciou Essa bandeira de renda urbana Espero que você tenha curtido Me diz nos comentários O que você achou desse fundo Se inscreve no canal E a gente se vê No próximo vídeo O que você achou desse fundo